Oi meus amores, tudo bem? Hoje eu vim dar uma faxina aqui no meu banheiro, tá? E trouxe vocês pra acompanhar. É uma coisa que eu não gosto muito. Não é nem pela faxina do banheiro, mas é pelo box. Eu detesto lavar box, gente. Mas a gente tem que fazer, né? Porque não tem nada melhor com banheiro limpinho. Então, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se você gostar, não esquece de deixar o joinha, tá? Pra me ajudar a esse vídeo ser levado pra mais pessoas. E também a dizer que você gostou desse vídeo, tá bom? Se você ainda não é inscrito, já aproveita e se inscreve. Ative o sininho pra você não perder nenhuma notificação. Então, vamos lá. Gente, meu banheiro tá assim. Olha. Eu vou dar uma lavada nele agora. E a primeira coisa que eu faço é tirar todas as coisas de dentro do banheiro. Pra ficar livre e eu já lavar. Então, eu vou tirar tudo agora pra depois começar a lavar tudo, tá bom? Tirei tudinho. E agora tá livre, ó. Tirei tudo ali de baixo. E aí, agora é só começar a lavar. E aí, agora é só começar a lavar. Se inscreva. 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 Olha gente, terminei de lavar. Lavei tudo, tudo, tudo. E agora eu vou voltar as coisas pro lugar novamente, né? Mas o banheiro já tá impecável. E aí E aí, tá? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Terminei esse. Esse aqui já tá ok, o do quarto. Agora eu vou passar pro da sala. O da sala é bem mais fácil, né? Porque lá quase não se usa, porque a gente usa mais esse daqui, né? E aí ele é bem mais fácil. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri